Muito bem, voltamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi aqui no Bom Dia Notícias. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo certinho. Bom, vamos já à coluna de hoje. Está no destaque Denúncias em Fundamento de Secretários sobre Falta de Material para Servidores. Desde o começo da pandemia, que a gente acaba recebendo reclamações ou de usuários, cidadãos, como até a Prefeitura, que às vezes não vê o álcool gel, não vê os funcionários com máscaras. E também dos próprios funcionários, recebe seguidamente queixas que faltam, os EPIs para dar segurança. Diante de algumas reclamações que se tornaram corriqueiras, eu entrei em contato com o secretário da administração, o Carlos Emanuele, para ver o que realmente tem disso aqui. Ele diz que essas denúncias não têm fundamento, que a Prefeitura repassa, sim, esse material. Talvez, como outra vez o prefeito me disse, vocês não querem usar, às vezes, a gente fornece, porque eles têm todo o protocolo de entrega, segundo o prefeito me falou, antes de eu ser de férias. Mas está aí, isso é uma coisa que todo dia acontece, então eu resolvi falar com o secretário para ver o que tem com relação a isso. A maior emenda parlamentar da história. Já está na conta do Santa Terezinha, um milhão para a reforma das UTIs. É uma emenda do deputado federal Sanderson. O Birata Sanderson, ele que é natural do Erechim, ele não se elegeu por aqui, natural do Erechim. E olha, eu acompanho há muito tempo, cara, eu nunca vi na história do Erechim uma emenda individual de um milhão de reais. Isso porque tem só um ano e meio de mandato, né? Eu acho que a gente tem que saudar essas ações boas. Os caras vão nos 100, 50, 150, 200. O cara que toma 4, 5 mandatos, só pega os votos e vem muito pouco para o Erechim. Então, eu acho que nós temos que ressaltar esse tipo de ação. Olha, enquanto empilhamos mortos, não dá para culpar a imprensa. Eu venho acompanhando o vereador Leandro Basco agora pela internet, que nós podemos participar das sessões daqueles vereadores, e ele constantemente usa a tribuna para questionar a maneira que a imprensa divulga o Covid. Quando escutei isso, no mesmo momento, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, que eu estava escutando, convidando ele para vir até aqui ao Bom Dia, para escutar nossas lives, lendo nossas matérias, tudo nós fizemos de prevenção, de máscara, de álcool gel, o que é feito nas escolas, tudo o que nós estamos fazendo aqui. Ele veio até aqui ler. Eu queria saber se ele está se referindo especificamente a alguém da imprensa ou quem que ele está se referindo. Eu queria saber dele isso, né? Eu disse, não, é que potencializa as partes ruins, não sei o que, da notícia. Ele disse, lembrei, olha, a gente divulga os números que o teu governo nos repassa. A gente não inventa os números. Eu falei para ele assim, enquanto empilhamos mortos, não dá para culpar a imprensa, né? Mas daí acontece que, eu falei para ele, daí eu fiz um comentário aqui no final que, talvez, o protagonismo da tragédia tenha outros endereços. Não é a imprensa culpada, pode ser certeza. Quando nós temos vários políticos no Brasil que desviam dinheiro da saúde ao longo da história e outros tipos de sugar o dinheiro público, eu acho que o problema é muito os outros que além da imprensa, viu? É, eu acho que só estão tentando achar um culpado para essa história e desviar o verdadeiro culpado, né? Mas tudo bem. Até mandei para o outro lado, aqui, ó. Aqui, vem aqui, diminuir os autos em Erechim ao longo dos anos. Isso aqui foi uma coisa que eu achei um ponto negativo, que ele constantemente bate na imprensa, mas tudo bem, pode bater, não tem problema. Foi uma conversa lutária que ele tivemos, sem agressões, sem nada, mas eu dei o ponto de vista mesmo, ele deu o dele. Mas ele também trouxe durante a sessão alguns dados interessantes, ó. Que ao longo dos anos, os óbitos vêm baixando, Erechim. Inclusive nesse ano da pandemia. E eu acho que vai diminuir mais ainda, posteriormente, com os cuidados que nós estamos tomando hoje, né? Também vai ser benéfico para outras patologias, outras doenças. 2016, eu, 967 óbitos. E 2017, 959. Isso em todas as causas, homicídios, doenças, acidentes, né? 2018, 724, olha como baixou. Então, 235 a menos. 219, 786. E até 19 de junho, que é o dado final, 341 óbitos esse ano. Apesar da pandemia, nós estamos com um número baixo de óbitos no geral aqui em Erechim. Isso também foi um dado que o braço trouxe. Que bom, Bássio. Isso também é um papel do vereador. Olha, o vereador está indignado com a recusa de recursos da Secretaria da Saúde. Olha, tem coisas que o vereador Nadir Barbosa, ele usou a tribuna na segunda-feira. Tu lembra no início do ano? Logo que deu a questão da... Logo que saiu o decreto de calamidade público, o prefeito, até o Mário Rossi, o presidente, estava lá no dia, no Salão da Prefeitura. Onde, naquele momento, a Câmara Vereador destinou um milhão de reais das suas sobras, que deixou de gastar, para a Prefeitura em combate à Covid-19. 500 mil para a saúde e 500 mil para a assistência social, que foi comprado, acho, 6 mil cestas básicas na época. E esses outros 500 mil, a assistência social usou esses 500 mil e distribuiu comida. Que bom, né? Esse é o papel do setor público, amparar quem não tem condições nesses momentos ruins. E os 500 mil da saúde não foi pedido, não foi utilizado. Então, ele não aceita que reclama que os caras não conseguem uma consulta, não conseguem para outras coisas, e não usou o dinheiro. Ele não aceita a desculpa como dinheiro. E como não se usava o dinheiro, ele pegou e a Câmara decidiu que esses 500 mil que iam para a saúde repassaram novamente para a assistência social para que comprem mais ranchos para as famílias que precisam. É uma coisa estranha, não é todo mundo pedindo dinheiro, 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 e tu não quer usar esses 500 mil, né? Olha, e tem obra que saiu, hein? O importante é que a obra saiu. Na segunda-feira, a senhoria de imprensa da prefeitura mandou uma matéria sobre a conclusão da rua Antônio Dalmulim, uma reivindicação antiga, né? No valor dos 773 mil. E até botaram a importância dos vereadores tudo. O que eles esqueceram de falar, de fizeram, claro, e nesse momento vamos fazer política em cima no eleitoral, é normal. Que desses 773 mil reais que foi gasto na obra, 700 mil era da Câmara, a prefeitura deu 10%, são pouco mais de 73 mil. Mas isso não é um problema, eu vejo. Isso é uma briga de vaidades entre os poderes. Mas o importante, como diz o título, é que a obra saiu, né? E aí tem mais de 7 milhões e pouco que amanhã eu vou trazer das novas ruas que serão asfaltadas em Elixir. Vamos aproveitar a tua vinda aqui, também que tu que é um dos editores do Jornal Bom Dia aí de hoje. Bota a capa do Bom Dia, Bretenbach. Dá uma capa bonita hoje na página 1 aí. Destaque para quem está me soltando. Destaques aí, alguns destaques. 7 servidores da área da saúde estão em isolamento. E a capa de São João, final. Já é São João? Hoje é São João. 24 de junho. São João Batista, né? Mas a gente não usa o Batista, é São João, né? Matéria feita pela Amanda Mendes, nossa colega. Que hoje é sem fogueiras, mas com muita união, alegria e fé ao lado espiritual da coisa. Então a gente fez um resgate, mesmo não tendo as tradicionais festas que as escolas fazem. A gente sabe quanto movimenta a economia a questão da festa de São João. E essa audiência aí, como é que vai ser aí se não pode reunir público essa audiência da água? Ó, sexta-feira, então é uma e meia ali no centro controlado 25 de junho. Na entrada terá aqui os termômetros para até aferir a temperatura. Se tu estiver acima, tu não entra. Terá espaço entre as cadeiras e também será online. Então tudo que diz o decreto criminal de polícia será mantido ali, tomando os cuidados. Mas é importante que se avance. E é um contrato gigantesco, né? É o maior contrato da história do Eixinho. É um contrato de 30 anos, com a estimativa de movimentar durante esse período 2,4 bilhões. Nós temos água e temos esgoto, que o Eixinho não tem esgoto tratado, né? Já temos 102 anos, não temos esgoto tratado. Então está o mundo de olho. É muito dinheiro num contrato só. Muito bem. Está aí os destaques hoje. Obrigado, final de ir para amanhã. Para amanhã eu tenho algumas coisinhas aí. Eu tenho um partido aí que em 14 dias furiu 144 pessoas. Opa! Online. Online. Como diz o cara, via live. O cara me lida, né? Via vida, né? Live. Live, V, não é com F, meu amigo. É. Isso é uma das informações da manhã. Valeu, final. E até mais. Até mais. Nós vamos agora com a previsão do tempo. Já, já nós voltamos.